Boa noite! Bem-vindos todos aqui a esse nosso bate-papo aqui no final da tarde. Eu sou Jane Pedroso, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Vou mediar essa conversa aqui entre a Jaqueline da ONG Programando e a Clarissa do ramo de moda, economia circular, é o nosso tema. Cada uma delas vai apresentar o seu caso, tá? Nós vamos levantar algumas questões aqui desse assunto que hoje é cada vez mais importante, principalmente nós que somos consumidores de tecnologia. Esse tema, ele leva a um pensamento que ele tem que ser cada vez mais sustentável e consciente. O nosso consumo de equipamentos tecnológicos hoje, ele leva a um questionamento. Onde que nós vamos parar? O que nós vamos fazer com todos os nossos resíduos, todos os nossos excessos de equipamento e como não descartar isso diretamente no ambiente? Esses exemplos aqui, um é uma parceria do Ministério da Ciência e Tecnologia, o outro é uma iniciativa privada que mostra o quanto é importante esse conceito de economia circular. A gente vai começar aqui com a Jaqueline e espero que vocês gostem, porque é muito interessante esse tema. Obrigada. Então, boa noite. Como foi apresentada, sou a Jaqueline, trabalho na Programando Futuro, que tem como principal projeto a estação de metareciclagem. Eu vou mostrar aqui uma foto e eu peço que vocês observem bem essa foto, que a gente vai comentar alguns detalhes dela. Então, o que nós vemos é uma criança em idade escolar, porém ela está trabalhando no lixão sem nenhum tipo de equipamento de segurança. Então, a gente pode observar que ela não tem luvas, óculos, máscara, botas, nem uma blusa de manga comprida, né? E ela trabalha ali, a céu aberto, no solo contaminado. Essa criança, ela também divide esse ambiente com os animais, né? Então, ali atrás na foto mostra os animais que provavelmente o recurso que ela consegue desse trabalho, ela vai comprar essa carne contaminada dos animais para se alimentar. Eles passam o dia todo queimando material, queimando, e esse material vai subindo essa fumaça. Um dia nesse lixão é como se a gente estivesse fumando três carteiras de cigarro. Então, vocês conseguem imaginar como essa criança vai ficar quando ela tiver a minha idade, por exemplo, 26 anos. Isso é, se ela conseguir chegar a essa idade de 26 anos, não é? Então, provavelmente o pulmão dela vai ser metade borracha, metade cobre, e ela não vai mais conseguir respirar puro. No caso, no meu caso, eu tenho um filho, né? Que desde três anos, ele teve a oportunidade de ir para a escola, mas essa criança não teve essa mesma oportunidade. Porque, no caso do meu filho, ele tem os pais que trabalham, que garante o sustento dentro de casa, a alimentação, a educação, mas essa criança não. O que vocês acham? Essa criança, ela não preferiria estar aqui hoje com a gente nesse evento, vendo essa palestra, conhecendo essa tecnologia toda? Aqui é o continente africano, no estado de Gana. O continente africano, ele é o mais pobre do mundo. E Gana é o estado mais pobre da África. Então, vocês imaginem quanta miséria essas crianças vivem lá. Pode passar para a próxima foto, por favor? Então, aqui nessa outra imagem, nós vemos mais crianças trabalhando nesse lixão. Aqui é o centro da cidade de Acra, tá? Então, tem um lixão, no meio passa um lago, onde as crianças, elas vão jogando aquilo que não serve para elas dentro do lago. E do outro lado, é como se fosse o SEAS aqui em Brasília. Então, ali, eles compram alimento, por exemplo, batata, cenoura. Tudo temperadinho com a fumaça que vem do lixão. É isso. E baseado nisso, é que nós vamos apresentar o nosso projeto, a meta reciclagem. E aí, no vídeo, vocês vão conseguir entender melhor o que esse projeto trabalha. E depois eu vou falar mais um pouquinho. Ah, tá. Essa é quando alguém, seja governo, setor privado ou pessoa física, precisa descartar seus computadores antigos ou que não funcionam mais. Ao invés de ir para o lixo e prejudicar o meio ambiente, eles podem ser doados aos CRCs. CRC significa Centro de Recondicionamento de Computadores. É um programa do governo federal que promove a formação e capacitação de jovens por meio de oficinas e cursos em parceria com organizações públicas e da sociedade, recuperando computadores e contribuindo para a inclusão digital da população através da doação desses computadores. Esse projeto, ele beneficia centenas e milhares de brasileiros que têm acesso à internet e às novas tecnologias a partir de computadores recondicionados nesses centros. Esses equipamentos são recondicionados e depois são doados para os programas de inclusão digital, como bibliotecas, como telecentros, como escolas públicas. Todo o processo de recondicionamento, ele é feito por alunos da comunidade que estão dentro de um processo de capacitação profissionalizante. Hoje, são vários centros de recondicionamento de computadores que estão espalhados pelo território nacional. Mais de 10.530 alunos formados nas diversas áreas, 167 toneladas descartadas corretamente e 26.780 equipamentos recondicionados desde o início do projeto. O processo, ele, a gente faz em mais ou menos cinco etapas, né? Sendo a recepção, depois vem a triagem dos componentes que chegam, aí o recondicionamento em si, depois os testes e, por último, a embalagem. Estando tudo ok, a gente faz a doação. Para você compreender melhor todo esse processo, veja cada estágio. Os órgãos públicos, empresas e entidades interessadas em fazer uma doação devem acessar o site do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e lá procurar as informações necessárias. Na recepção, os equipamentos que chegam através de doações, que pode ser de órgãos públicos e privados, são contabilizados e separados por categorias, como monitor, gabinetes, teclados. Após isto, irão para a triagem. Na triagem, os materiais são avaliados e separados em três categorias. Os que funcionam, os que não funcionam, mas é possível fazer reparos, e os descartes. A próxima etapa é o recondicionamento. Chegando nessa etapa, os materiais que foram classificados na triagem são trabalhados da seguinte forma. Os que funcionam, os equipamentos que funcionam, passam pelo processo de padronização. Todas as máquinas recebem uma limpeza interna na máquina, depois passam por um upgrade de instalação de software e aplicativos padrão do CRC. Os que não funcionam, essas máquinas passam primeiramente por uma limpeza interna e reparos. Em seguida, recebem um upgrade de instalação de software e os aplicativos padrão do CRC. A tendência é que todas as máquinas saiam com os mesmos aplicativos instalados. Descarte. Os equipamentos classificados como descarte são desmanchados com a separação de componentes reaproveitáveis ou para reciclagem e descarte ambientalmente correto. Os testes são basicamente para a verificação final de toda a padronização. Nessa etapa, os componentes instalados na máquina são testados para verificar a funcionalidade através de testes padrão e de teste de estresse. O teste de funcionamento é para ver se tudo está funcionando e o de estresse é para ser medido o desempenho da máquina. A embalagem é a parte onde as máquinas são embaladas com plástico bolha e acondicionadas em caixas para que não haja nenhum estrago. São separadas em lotes específicos para a doação. Junto com as máquinas recondicionadas, são acrescentados outros periféricos, como teclado, mouse, que os CRCs entregam às doações. A doação é a última etapa de todo o processo, onde são selecionados instituições e escolas que têm necessidades, as mesmas que se inscrevem no site do Ministério para se habilitarem ao programa. Porque na medida em que a gente está doando esses computadores, a gente está oportunizando que os jovens sejam capacitados e isso gera para eles cidadania, emprego e renda. Todas as máquinas que foram doadas pelo CRC estão sendo utilizadas pelos alunos aqui dentro da escola. Se não tivesse os computadores, não teria como a gente trabalhar com robótica. O CRC também é um projeto que contribui muito para a preservação do meio ambiente. Uma vez que a gente dá o destino correto para esses equipamentos, eles evitam de ser descartados em vias públicas ou em lixões. Então, cada equipamento que sai daqui desmontado, ele vai para a indústria. E a gente estima que de 30 a 40 dias, todo aquele resíduo já virou uma nova matéria-prima. Ele resolve também um problema da comunidade que não sabe o que fazer com esse equipamento que ele não quer mais. E depois ele doa esse computador para outros projetos que vão o quê? Capacitar também outras pessoas. Fazer a inclusão digital de outras pessoas. Então, é um ciclo completo, né? O aluno, quando ele chega aqui, ele chega com uma visão meio fechada, né? Mas quando ele começa a ver que tem oportunidade para ele crescer, ele pega e agarra com todas as forças. Isso para eles é uma vitória, né? As pessoas se sentem livres para poder criar, para poder ir se desenvolvendo. Esse é um dos benefícios sociais do projeto que eu acho extraordinário. Abrir possibilidades para quem não tem. E, sobretudo, para aqueles mais necessitados. Aqueles que muitas vezes são rejeitados por aí. A gente visa muito esse público e tem feito diferença muito grande. Aprendi, aprendi muita coisa. Aprendi coisa que eu nem imaginava como é que seria. O CRC, além de ensinar informática, ele ensina também solidariedade e outros valores. Então, acho que o CRC abre as portas e oportunidades para essas pessoas. Agora que você conhece este empreendimento social, colabore. Pois juntos estamos mudando o mundo e construindo algo melhor. Saiba mais no site do MCTIC. Uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Governo Federal. Obrigada. Então, como mostrou no vídeo, nós aceitamos material eletrônico e de informática de todos, de órgãos públicos, de empresa, de pessoa física e também nos nossos postos de coleta. A partir da semana que vem, quem desejar fazer o descarte desse material, pode procurar o SESC. O SESC são nossos parceiros e vai recolher esse material. Então, quando ele chega para a gente, a estação de metareciclagem, no caso, é o centro de recondicionamento de computadores, ele tem dois destinos. Ou ele vai ser recondicionado e doado para telecentros, escolas, como mostrou no vídeo, ou então ele vai para a indústria, no caso. Aqui é a meta de todos os CRCs existentes. Então, eles têm uma meta de 15 mil computadores recondicionados, de 1.500 PID, ponto de inclusão digital atendidos, e 5 mil alunos capacitados. O que nós fazemos, então, com esse lixo eletrônico que chega para nós? Aquele que não tem condição de uso, ele é separado por tipo de resíduo. Nós conseguimos extrair até 17 tipos diferentes de resíduos desses elétrons eletrônicos. Aqui tem um modelo de algum deles. E aqui está o nosso conceito de economia circular, onde nada se perde, tudo se recicla. Então, quando nós compramos o produto e utilizamos, e a população descarta, no caso, nós levamos lá para o nosso centro de recondicionamento de computadores, fazemos, então, a triagem, a descaracterização desse eletroeletrônico doado, separamos por tipo de resíduo, encaminhamos para a indústria de reciclagem, que se torna uma matéria-prima, que volta como novo produto para o mercado, e nós compramos novamente e o ciclo se renova. Então, essa é a nossa ideia de economia circular. Então, aqui é o exemplo de produtos que podem ser feitos, a partir do material reciclado. Por exemplo, o plástico, a gente pode fazer balde, pente, pregador, várias coisas. O vidro, ele pode ser usado para fazer farol de carro, transformar em novas garrafas de vidro, algo do tipo. Essa é a lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que trata dos resíduos eletrônicos. Aqui estão alguns dos nossos parceiros, nós temos mais parceiros, mas esses nos ajudaram a chegar até aqui. E aqui é o modelo da caixa de coleta, que estão nos postos de coleta. E mostra como o material chega, quando ele é descaracterizado, separado por resíduos, ali no caso as placas, e os tipos que podem ser retirados desses eletros eletrônicos. A Programando Futuro, em parceria com a Seja Digital, ela fez o desligamento do sinal analógico em Brasília. Ela também fez o desligamento em São Paulo. E também no Rio de Janeiro. Não quer ir. E em Minas também. Então, dessa campanha do desligamento do sinal analógico, nós chegamos à maior campanha de recolhimento de televisores, onde nós arrecadamos mais de 10 mil televisores. E aqui mostra fotos do material que foi recolhido. Nós estamos fazendo uma articulação e um ensaio para o acordo setorial desses eletros eletrônicos. E aqui é uma impressora 3D, que ela foi criada a partir do material doado. Então, com peças de impressoras comuns, por exemplo, consegue-se criar uma impressora 3D. E do plástico, ele pode ser reciclado e ser transformado em filamento para essa impressora. Então, aqui nós temos fotos de objetos que foram já impressos nela. E a ONU reconheceu a metareciclagem como a melhor solução para o tratamento de lixo eletrônico. Então, aqui foi a... É, na outra foto, era a reunião que teve quando a metareciclagem foi reconhecida dessa forma. E por nós não queremos que no Brasil se torne aquele lixão da primeira foto que nós vemos lá no início, nós preferimos que seja assim. Com o lixo eletrônico, nós geramos estágio, geramos emprego e capacitamos jovens e adultos. Eu queria só acrescentar que esse programa de centro de recondicionamento de computadores, ele é uma iniciativa... Ele se iniciou no Ministério do Planejamento em 2006, depois passou a ser responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós trabalhamos principalmente com equipamentos oriundos de órgãos federais. Então, todo o desfazimento dos eletros e eletrônicos de órgãos federais passam pela nossa pasta. E nós encaminhamos essas listas para o centro de recondicionamento. Hoje nós temos nove ativos que são convênios do Ministério. mais de oito mil jovens formados e dez mil computadores recondicionados. Como ela já disse, esses computadores são doados para telecentros, escolas, associações que atingem população em vulnerabilidade social. Eu vou dar a palavra agora para a Clarissa, e depois a gente continua o nosso debate. Obrigada. 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 Gente, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Gustavo, do Ministério da Tecnologia, da Ciência e Tecnologia. Queria dizer que é uma honra estar aqui representando as mulheres que falam nesse evento sobre tecnologia, sobre empreendedorismo. e parabenizar ela por ter falado de um projeto tão bonito e que... No verde. No verde. E eu vou falar da parte de economia circular, na parte de empreendedorismo e explicar um pouco para vocês. Mas antes eu queria me apresentar. Meu nome é Clarissa Santiago, eu tenho 31 anos, eu sou de Brasília. Sou formada em tecnologia dos produtos têxteis e publicidade e propaganda. Eu atuei como produtora de moda, figurinista, programadora visual da Elos. Já fui atendimento publicitário, estilista e consultora. Atualmente, eu sou empreendedora. Tenho uma empresa chamada Clichê Rubão Air, que junto tem a Clichê Collab e a Clichê Alay e uma empresa de audiovisual chamada Sound Cinema. No ano de 2009, eu tive uma marca chamada Caliandra, que foi aqui de Brasília. Uma marca de biquíni, que teve uma proporção nacional. Foi bem legal, teve muita matéria. Já entrava nesse sistema de economia circular, porque ela era produzida aqui. Tinha material de reaproveitamento. Então, tudo que a gente via de tecido que seria descartado, não sei se vocês já ouviram falar de retalho. Na época, a gente também aproveitou uma nova tecnologia, que era tecidos, o print, né? Tecidos printados, na época, eram bem inovador. E também a nossa introdução de uma divulgação em redes sociais, na internet. Em 2009, ainda não se via muitos negócios tão frequentes na rede, ainda mais aqui em Brasília. Em maio desse ano, eu participei da semana Fashion Revolution, na Câmara Legislativa, falando sobre moda circular, que nada mais é do que o reuso de roupas, né? Tirando o enfoque do consumo de massa pelas fast fashion, que vocês conhecem, a Zara, a C&A, a Riachuelo. Todas as fast fashion, elas fazem uma grande produção, até escravizam pessoas para baratear o preço das roupas que vocês compram. E depois que foi lançado um documentário chamado True Coast, que explicava de onde vem, quanto custa essas peças, por que elas são tão baratas, o mundo começou a se preocupar e se perguntar. Até quando a gente vai escravizar pessoas para baratear o preço das nossas roupas? E para onde vai toda essa roupa? Onde é que está indo? Se a gente não reutiliza as peças como nos tempos antigos, nas nossas avós, que a gente recebia até roupa de herança. Mudou o estilo de consumo e, graças à economia circular, nós temos uma esperança de que volte até esse reuso. Agora, em maio, saiu na revista Exame uma matéria sobre economia circular e ela explica bem o que quer dizer isso na introdução. Fala, para salvar o planeta e os negócios do colapso, surge um novo modelo de capitalismo, no qual nada se descarta e tudo se aproveita. O sistema vai gerar 3,4 milhões de empregos, além de oportunidades para quem sonha em empreender. E aí, a matéria é bem grande e vai falando como você pode se preparar para ter ascensão nesse mercado. E como eu já estou nele há sete anos, eu vou trazer alguns dados da revista para vocês e depois explicar como eu estou dentro desse mercado. Mais de 1,5 bilhão de smartphones foram vendidos no mundo em 2017 para fabricar um único modelo são necessários 12 mil litros de água. É mais ou menos o que você consome em três meses de banho para fabricar um smartphone. Só de plástico, os seres humanos geraram mais de 80 bilhões de toneladas em 2015. Menos de um décimo desse material foi reciclado. Então, no fim do ano passado, 15 mil cientistas de 84 países fizeram um novo alerta mundial, um segundo alerta mundial de que a população vai entrar em colapso se ela não criar novos meios de reutilização em qualquer área, tanto da moda quanto da nossa alimentação, quanto do nosso uso de tecnologia. Então, todos os ramos de consumo têm que pensar em se tornar circular. O grande questionamento é como que as pessoas que vivem de empreendedorismo vão entrar nesse meio? Como que elas vão solucionar esse problema? Na própria revista, ele faz esse ciclo de renovar, usar energia renovável, materiais reutilizáveis, de compartilhar, promover o troca-troca, prolongar a vida útil dos bens por meio de materiais, design e manutenção. Três, otimizar, melhorar a eficiência dos insumos e acabar com o desperdício da cadeia produtiva. Quatro, circular, manter componentes e materiais usados na produção em ciclos fechados por meio de remanufatura e reciclagem. Cinco, virtualizar, vender mercadorias e serviços digitalmente, sempre que possível. E seis, substituir, trocar matérias-primas antigas por outras biodegradáveis e aplicar novas formas de produção, como a impressão 3D. Dentro desse ciclo do compartilhar, eu tenho a Clichê Urbanware, que é a minha empresa que é um brechó. E dentro da Clichê Urbanware, eu otimizei esse processo criando a Clichê Alike, que nada mais é do que parceria com outros empreendedores para assinar coleções, pockets, slow fashion, desacelerando o consumo de massa, trazendo mais conscientização de consumo, de sustentabilidade. Isso em empresas de, desde gastronomia até empresas de bares e outras marcas também, inclusive aqui de Brasília. Na parte de circular, eu tenho a Clichê Collab, que é uma loja colaborativa que engloba outros produtores e outros criadores locais de marcas próprias. E na parte de virtualizar, entra a minha empresa de audiovisual, a Sauna de Cinema, que é onde a gente entrega esse serviço para outros empreendedores poderem divulgar o seu produto dentro da parte digital, tanto com vídeos, conteúdo para a internet. Fazendo essa ascensão do Instagram, agora aproveitando essa deixa dos vídeos virais que têm passado e as propagandas. E aí eu vou explicar um pouco de cada segmento. A Clichê Urbanware foi criada em 2011, com a proposta de coleções autorais e brechó de troca. Até 2017, ela ocupava o primeiro andar da minha residência, que ficava em Taguatinga. E eu trouxe algumas imagens de como começou, que foi no meu quarto mesmo. Tiveram algumas matérias, porque as pessoas frequentavam lá, era agendado o atendimento. Então, era bem pessoal o atendimento, assim. Em 2017, no final de 2017, a gente trouxe a loja para o Praza Norte. Continuamos com o brechó de troca, fizemos a ocupação em um espaço que estava desativado há mais de um ano. Fizemos a reforma com reaproveitamento de materiais de ferro velho, as araras são de vergalhão, a mesa de vidro e descarte de portas, as madeiras todas que, de dentro da loja, são de reflorestamento. E, ainda assim, dentro da loja tem um acervo para figurino com peças vintages, ou seja, essas roupas nem são vendidas, elas ficam de acervo para novas publicidades, campanhas publicitárias, editoriais de moda. E eu trouxe algumas fotos do espaço para vocês. Ele fica no subsolo. Dá para vocês verem ali, são telas de reaproveitamento, de lixo. Tanto os lustres quanto os pés da mesa e as araras são de vergalhão de construção. Aqui dá para vocês verem o detalhe da arara de vergalhão. Mais detalhe das araras, das roupas. Todas essas peças são de brechó, são reutilizadas, estão para venda. Essa aqui é a parte onde fica a coleção alteral, que apoia slow fashion, que é consumir mais devagar, ter menos descarte das peças. A Cliché Alley oferece parcerias, como eu falei, dentro da moda circular, criando coleções para outros empreendimentos com materiais sustentáveis, se adequando ao slow fashion, além de alimentar a economia local e disseminar a conscientização de consumo através do selo clichê de sustentabilidade. Então, aqui eu tenho um chefe de um restaurante aqui de Brasília, onde eu assinei todos os uniformes do restaurante. Um bar de Brasília, onde a gente faz os uniformes personalizados. Os meninos usam para a vida os uniformes. Aqui é uma coleção que eu fiz para uma marca masculina de Brasília, chamada Roya Roy, de linho. Os chefes. A Cliché Collab, que é o segmento que eu expliquei para vocês, que é a loja colaborativa. A gente tem uma curadoria que exige que as marcas sejam locais, com produção própria. Esse é o espaço da loja, que é no segundo andar, aquela parte é no subsolo. Tem um bar. Tudo é sustentável. Esse tapete, ele ia ser de descarte de uma ação promocional do Uber. Essa é a parte de ocupação. Essas marcas são todas de Brasília. Peças feitas à mão, exclusivas, de prata. Esse do meio é o meu sócio. Também tem um bar. E, por último, a Sound Cinema, que é a minha empresa de audiovisual, que também faz essa divulgação tanto dos nossos empreendimentos quanto de outros clientes. E eu trouxe dois vídeos breves para mostrar para vocês da empresa. Só um minuto. O que é o meu sócio. O que é o meu sócio. o meu sócio. O que é o meu sócio. dele dentro da internet, nada fora. E lá dentro também tem todo esse sistema de economia circular, de reutilização de resíduos, de compostagem, de pegar o lixo, de tudo, tudo é feito lá, tudo é reciclado lá, todo o lixo orgânico vira adubo e todo o lixo seco é reciclado, separado e entregue. E eu queria agradecer. Obrigada. Obrigada, Clarice. É impressionante esse trabalho dela, porque ele tem vários viés, não só um, de uma pessoa tão jovem, já tão comprometida com esse aspecto da reciclagem, da reutilização. Eu não estou nesse ramo de moda, só queria falar um dado aqui. No Brasil, em 2017, nós tivemos 1 milhão e 400 mil toneladas de lixo eletrônico. Desse, só 2% foi tratado. Então, assim, são números absurdos e que eu acho que dá para ver que não só na área de tecnologia, mas também em outras áreas, como a da moda, nós estamos andando muito atrás. Ainda temos iniciativas muito pontuais. Essa iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, claro que tem outros parceiros. E a Jaqueline falou, eu só queria dizer que nós começamos com um projeto pequeno e que tomou um corpo enorme e que hoje a gente chega nessa questão da economia circular. Deixou de ser só a formação de jovens em recondicionamento para a gente discutir todo o ciclo desse material e o que vai ser feito com ele depois e como nós vamos fazer para ele retornar para a indústria e não acabar no lixão ou acabar, como ela disse aqui, com essa questão de exploração, do não uso de coisas que você pode reaproveitar. A verdade é que nós somos extremamente consumistas, não só de equipamentos eletrônicos como de roupas. Eu acho que o Brasil viveu um grande período com preconceito de reutilizar, de recondicionar e hoje nós estamos mudando. Mas para mudar todo esse cenário que nós temos hoje, a gente precisa sensibilizar principalmente o público, porque começa no público, no consumidor, todo esse ciclo. Ela citou ali a questão dos smartphones e a gente consome, cada vez que surge um novo, nós trocamos um smartphone. É claro que a gente também está condicionado ao que as empresas colocam para a gente, porque daqui a pouco o seu smartphone já não funciona mais, porque você não tem uma versão atualizada. Mas fora isso, a gente troca. Lançou um novo, nós estamos trocando. Às vezes, nem precisamos. A mesma coisa, computadores. Roupas, eu nem falo. Eu como mulher aqui, eu nem sou uma consumidora tão feroz assim, mas como essa é uma mesa de mulheres, a gente acaba não resistindo à liquidação, a uma moda nova e faz parte. Mas nós temos que repensar cada vez mais isso. O poder público tem que estar ativo nisso, nas questões legais, no estabelecimento de incentivos fiscais para as empresas. Nós temos que trabalhar junto com a indústria, no caso dos nossos acordos setoriais, para transformar todo esse cenário de recondicionamento, reciclagem, meta-reciclagem. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para a Clarissa e depois também para a Jaqueline, mas principalmente para ela aqui inicialmente, porque eu queria saber se vocês têm um trabalho com a indústria. Porque você falou, você produz novos uniformes, faz roupas com material reaproveitado. Quando isso não tem mais vida útil, o que é feito? Ele retorna? Você tem algum acordo com a indústria? Como está funcionando isso? O processo de reutilização das peças, tanto de criação para as outras empresas, está tudo interligado. Então, quando eu faço uma coleção e vendo as peças para outros clientes ou até para os empreendedores, outros empreendedores, essas roupas podem voltar para o brechó. Então, quando você compra uma peça nova, seja da minha coleção ou de outra coleção dentro da loja, ela pode voltar para o reuso dentro do brechó. Você pode levar e trocar e ela entra de novo como bônus e você pode continuar trocando por outras peças de dentro da loja. Com relação aos uniformes das empresas, por exemplo, eu tenho um trabalho de manutenção desses uniformes. Então, quando ele rasga ou quando tem algum de uso mesmo, principalmente na cozinha, eu faço manutenção das peças até a vida útil dela acabar de verdade. Então, os uniformes dessa empresa que eu trabalho já duram mais de um ano, enquanto dentro de uma cozinha, por exemplo, com uma doma, ela tem um uso de cinco a seis meses de desgaste. Então, essa manutenção preventiva, ela faz com que a durabilidade do produto tenha mais tempo, dure mais. mas aí não há um acordo, assim, nunca foi procurado um acordo com a indústria têxtil para que eles recebam depois, no final, esse material? Na verdade, é uma produção muito pequena. Pequena ainda. É pequena, não chega a ser industrial. Eu nem tenho interesse de alcançar. É, eu quero... Você tem várias áreas de atuação, o que torna bastante... Acho que até é complexo você tornar isso em grande escala, né? Não, eu só coloquei isso aqui porque a gente tem falado frequentemente nessa questão de retornar toda a matéria para a indústria e não descartar e não transformar tudo no lixão, né, Jaqueline? A Jaqueline, mais que ninguém, pode falar aqui. O nosso projeto de centro de recondicionamento, ele transformou a vida de muitos jovens com a formação e nós retiramos toneladas de lixo eletrônico do meio ambiente, né? A Programando, essa ONG que trabalha junto com a gente, ela vem cada vez mais ampliando o seu rol de serviços e atuação, né? Se você quiser falar mais um pouquinho sobre isso, acho que seria interessante para o pessoal aqui. Sim, é só acrescentar, né, que nós oferecemos cursos gratuitos para a comunidade, então, são cursos de informática básica, montagem e configuração e esse ano nós iniciamos com um curso de robótica, então, nós conseguimos formar de 80 a 100 jovens e adultos a cada dois meses, né? E esses jovens que se destacam dos cursos e que desejam continuar com a gente, eles são chamados para ser estagiários. Nós temos até alguns estagiários que estavam aqui no evento hoje, né? Então, eles já abrem as portas do mercado de trabalho, aprendem uma nova profissão, aprendem sobre a importância de se reciclar, como fazer de forma correta, então, acho que tudo isso contribui para o projeto também. Eu vou abrir para perguntas, né? O nosso tempo é curto, tem uma pessoa com um microfone, quem quiser fazer para as meninas, ficaria grata. Vamos lá, gente, sem timidez. Boa noite. Clarissa, você acha que se a gente tentar, qualquer garota que comece, será que consegue se empenhar bastante nisso? Com certeza, com certeza. Tem várias clientes que vão até o brechó, novas ou não, que abrem seu brechó virtual, abrem no Instagram ou entra em grupos do Facebook, tira fotos das suas peças e começa a vender suas... É isso que você quer saber? Se você vai... É muito simples você abrir o seu próprio brechó. Você começa a vender suas peças pequenas, aí você define como que você vai entregar isso para o seu cliente, participa de feiras livres que tem no Eixo ou em outras, tem que ficar ligada, entrar nos grupos de brechó, abrir seu brechó no Instagram, atualizar, entrar nas comunidades, seguir as hashtags, tudo virtualmente. E aí você vai para frente, vai desapegando das suas roupas, depois junta com suas amigas e vai virando um negócio, vai virar um negócio. É o futuro, inclusive. No caso, é bom ter sempre... Está ligado e ter um bom ciclo de amigos, né? Sim. E está antenado mesmo de quem que está lançando, quem são as novas pessoas que estão, as feiras que estão disponíveis para você desapegar, criar seus próprios eventos. Está nesse meio, entendeu? Tem um grupo muito grande de meninas que têm desapegado de roupas, feito troca, vendido. Obrigada. De nada. Boa noite. Meu nome é Danilo. Na mesma questão que ela trouxe, como é que você faz para incentivar, marketing mesmo, para conscientizar a população que é mais fácil comprar uma roupa ali do brechó do que de uma loja ou desvinculada das marcas aí. E também... É isso. Pronto. Eu acho que o sucesso da loja veio exatamente pela resposta da sua questão. Por eu trabalhar com moda, eu fazia um estilo. Estilo é quando você monta o look já pronto para a pessoa usar. E desde 2011, quando eu abri a loja, eu montava numa tela de quadro mesmo o estilo. A saia, com a blusa, com o sapato, com a bolsa, com o cinto, que já era uma sugestão de look mesmo para a pessoa. tinha meninas que compravam o look inteiro e não acreditavam no valor. Você comprava uma blusa, uma saia, um sapato, uma bolsa do brechó e pagava 50 reais. Era inacreditável. E as pessoas não sabiam por que é tão barato. E naquela época eu comecei a introduzir isso. Então, é porque é do brechó. É usado, mas está em bom estado. E elas não acreditavam. Então, eu quero tudo. Então, foi passinho de formiguinha desde essa época, mas sempre sugerindo isso para as clientes, o look inteiro. Porque as pessoas não têm essa cultura de garimpar. E a maioria dos brechós mais antigos são empoeirados, tumultuados. Então, a gente trouxe esse conceito de loja mesmo, de store, separado por cor, por tamanho, com atendimento personalizado. Geralmente, as pessoas que trabalham na minha loja já têm um know-how de moda. Elas podem ajudar a fazer uma consultoria. Isso já ajuda a pessoa no consumo, até pela dificuldade dela de garimpar, de não ter essa cultura. Então, eu introduzia aos poucos isso devagar para as pessoas irem entendendo. Ainda mais na época, tinha muito mais preconceito do que hoje com relação ao consumo de brechó. e no caso, por exemplo, como eu vou olhar a minha roupa e falar assim, essa roupa, porque muitas vezes as pessoas têm essa mania de querer doar as suas roupas a partir do momento que elas já estão desgastadas ou já teve muita lavagem, então, elas já não têm aquele brilho de uma roupa nova. Como, por exemplo, eu como não abrir uma loja com uma moça, mas levar a minha roupa para um brechó, a partir de que momento eu tenho que tomar essa decisão? Sim. Nosso consumo é muito acelerado, então, a gente tem grande quantidade de roupa e a gente vai enjoar, a gente vai enjoar dessa peça. A única coisa que eu peço quando vão entregar as peças lá na loja é que ela tenha um bom estado, esteja em bom estado, esteja conservada. Às vezes, a gente vai usar muita roupa que ela nem vai desgastar, você leva ela conservada. Para você, ela perdeu o valor. Digamos que você comprou uma camiseta por R$50,00, você usou ela três vezes e enjoou. Para você, ela não vale mais nada. Mas, lá no brechó, quando você entrega, ganha o bônus, você vai ganhar para trocar por uma coisa que para você vai ser nova e para a pessoa que vai comprar ela, ela vai ter muito mais valor, porque ela é nova para aquela pessoa, ela é outra peça. Então, isso que é o belo do brechó, para você não tem mais valor, mas para outra pessoa tem. E ela tem uma vida, ela continua girando. A peça vai tendo vida. Então, você só vai perceber quando você vai desapegar dessa peça quando você enjoar dela e se ela estiver bem conservada. Entende? Acho que é mais ou menos por aí. Ninguém mais, gente? Ela falou que o tempo acabou. O tempo já foi? Eu queria agradecer a presença de todos aqui. voltar a enfatizar a questão do consumo consciente, do trabalho que tem que ser feito. Isso que a Clarice falou, como a Jaqueline falou, é uma mudança de cultura. Nós temos que mudar a forma como nós consumimos, seja eletroeletrônicos ou moda. É claro que a moda tem essa questão da reutilização. Estou vendo a Clarice falar aqui. Durante muito tempo, houve muito preconceito com os brechóis. as pessoas não iam lá. Não vou comprar uma roupa usada. Não quero uma coisa que alguém já usou. O que, na verdade, é uma coisa muito boba porque você tem peças em condições excelentes. Os computadores, a mesma coisa. Hoje, a gente recondiciona, entrega computadores em um estado excelente para projetos nossos e de outras parcerias. e não há por que você falar que só quer uma coisa.